Olá, criança! Bom dia ou boa tarde, aluna, aluno! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Pois hoje, na nossa aula de artes, nós vamos ver ou conhecer ou falar sobre as cores primárias e cores secundárias, certo? Olha só, conheça as cores primárias ou cores puras. Bem antigamente, essas cores eram chamadas cores puras, por quê? Não existe alguma mistura que se faça esse tipo de cor. Então, quando se mistura algumas cores, como essas cores primárias, por exemplo, são formadas outras cores, outras variações de tons de cores, certo? Porém, essas três cores, vermelho, amarelo e azul, elas são cores primárias. Não existe nenhuma mistura que se faça para que se produza essas cores. Essas cores, segundo os estudiosos da ciência da pigmentação, essas cores são chamadas cores primárias por este motivo, certo? Então, cores primárias são as cores vermelha ou vermelho, amarelo e azul, ok? Mas aí existem as cores que são chamadas as cores secundárias. O que são as cores secundárias? Quando nós, como eu disse para vocês na imagem anterior, não existe uma mistura que se faça para que se produza o vermelho, amarelo e azul. Não! Essas cores já existem naturalmente na natureza, são primárias, são puras. Mas, se você pega aqui, o amarelo mais o vermelho, fica igual o laranja. Se vocês quiserem fazer a experiência aí em casa, com lápis de couro ou com uma tinta guache, sem fazer bagunça, tudo organizadamente e com a autorização dos teus responsáveis, mas papai ou mamãe, tá bom? Façam essa experiência para que vocês possam perceber na prática que estas cores, elas alteram quando misturadas e formam outros tons de cores. É muito interessante, é uma experiência incrível. Quando se junta a cor azul mais o amarelo, olha só, se forma o verde, que lindo, não é mesmo? E quando juntamos a cor vermelha mais a cor azul, se forma o roxo. E aí existem várias outras variações de cores com várias outras misturas que se podem ir fazendo, certo? Eu trouxe para vocês esta imagem, mais cores secundárias, como eu disse, conforme as misturas que se vão fazendo com as cores, vão surgindo outros tons de cores. Então nós temos aqui, olha só, aqui o vermelho, descenso, amarelo e o azul. Então as três cores primárias, vermelho, amarelo e o azul. E a partir destas combinações, olha só quantas variações, se vocês observarem bem aí no círculo, nesta rotação, neste círculo, vocês vão observar quantas variações de cores foram sendo formadas com as misturas que se pode ir fazendo. É muito interessante, não é? E estas cores do nosso mundo, estas cores, os artistas também utilizam muito essas técnicas de mistura de cores. Então, para surgirem telas maravilhosas, como as telas da Tarsila do Amaral, que nós já vimos, não é? E outras mais que nós sempre estamos trazendo para vocês. Enfim, dito isso, vamos às atividades, que hoje está bem tranquilo. Vocês vão fazer no caderno de arte de vocês um desenho da tua escolha. Se você quer desenhar um animal, se você quer desenhar um ambiente, como nós trabalhamos em ciência, os ambientes com os componentes, os elementos naturais. Se você quer desenhar qualquer coisa, a mamãe, o papai, elementos vivos, não vivos, enfim. Da tua escolha, só que você vai utilizar, num desses desenhos, você vai utilizar somente cores primárias. Quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul, ok? Então, um desenho você vai escolher e fazer somente com as cores primárias. E o outro desenho, vocês vão utilizar as cores secundárias, que são aquelas cores que, quando se misturam, vão formando variadas cores, variadas outras cores, uma infinidade de cores. Ficou com dúvida? Volta aqui um pouquinho a aula. Observe esse círculo de cores que eu trouxe para vocês, que vocês vão conseguir identificar as cores secundárias, que vocês poderão utilizar neste segundo desenho. Certo? Feitas as atividades, registre, nos envie no número do WhatsApp que aparece no final deste vídeo, ok? Lembrem-se, cuidem-se muito. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijinho e tchau!